Na semana em que é lembrado o dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes, o canal de notícias segue com uma série de entrevistas sobre o assunto. Hoje nós recebemos o secretário de Cidadania e Assistência Social de Passo Fundo, Saul Spinelli. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado. Secretário, nós recebemos ontem o Conselho Tutelar, que nos informou então que só neste ano já foram encaminhados cerca aí de 100 casos de violência sexual ao CEPIA. Como é que o município de Passo Fundo está estruturado para atender então essas crianças e adolescentes vítimas da violência sexual? Na realidade é que ali o município de Passo Fundo tem um convênio com o CEPIA, né? E anualmente repassa uma verba para esse atendimento técnico junto ao CEPIA, mas também pela tipificação da lei nós temos estruturado um CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que cuida de várias áreas, entre elas esta questão da criança e do adolescente, que teve em algum momento violado um dos seus direitos, tanto na violência sexual, psicológica, negligência, enfim. O CREAS fica junto ao prédio do antigo quartel, tem toda uma estrutura de psicólogos, de assistentes sociais competentes, dedicados, né? O prefeito Luciano Azevedo reforça agora a nossa equipe com mais 10 técnicos, 5 psicólogos e 5 assistentes sociais para toda a rede, grande parte vai para o CREAS. E ali o atendimento é feito com essas crianças, com esses adolescentes, né? Que precisam de todo um atendimento da rede, um atendimento técnico, né? Para passar por esta fase difícil da sua vida. Grande parte encaminhado pelo Conselho Tutelar, que se diga de passagem, é a porta, é o principal ator de toda essa defesa incondicional dos direitos da criança e do adolescente. A gente apresentou um dado assustador ontem, que acontece um caso de violência sexual contra criança e adolescente a cada duas horas. Isso no Brasil, e passo fundo também, nós apresentamos os dados, não é diferente, o número também é alto. A equipe hoje é suficiente para fazer esse atendimento a todas essas crianças e adolescentes? Na verdade, a equipe nunca vai ser suficiente, né? Nós temos que correr sempre atrás de mais estrutura, de mais pessoas, porque quem faz a diferença na vida das pessoas são as pessoas, né? Precisamos de psicólogos, precisamos de assistente social. Nós temos quatro cras em passo fundo com psicólogos, com monitores, com assistentes sociais para fazer todo o atendimento lá perto do bairro, da vila, para evitar que isso aconteça. Kelly, o que é importante destacar é o seguinte. Nós, ontem, na campanha que envolveu toda a rede, né? Não se faz nada sozinha, a rede tem que funcionar. Cada ator tem um papel importante na rede, seja a DPCA, seja o Conselho Tutelar, seja o CEPI, o CREAS, o PROERD, através da Brigada Militar. Mas é importante dizer o seguinte, de que nós temos que trabalhar, e ontem nós fizemos isso, no combate, na denúncia. A comunidade tem que denunciar, a comunidade tem que chegar pelo DISC-100, fazer a denúncia, chegar ao Conselho Tutelar, chegar a DPCA, chegar ao CREAS, lá junto ao antigo quartel, e denunciar qualquer ato de violência contra criança e contra adolescente. Mas também nós temos que trabalhar na prevenção. Pois bem, como é que eu posso prevenir? Como é que eu posso evitar que isso aconteça? E aí, um papel importante das escolas, os professores realizam um trabalho extraordinário, e muitas vezes são os professores que fazem a denúncia, e que chegam até o Conselho, que chegam até a rede. Que percebem os primeiros sinais de que a criança foi violentada. Sinais de que a criança está agressiva, que a criança não está se alimentando, que a criança tem receio que toque o corpo dela. Nós temos que observar os nossos filhos, ver se o filho está triste, se está alegre, com quem que está, o que está fazendo. Educar é um desafio, um desafio constante e diário. Então, nós temos que trabalhar na denúncia, evidentemente. O diz que senta aí, não precisa nem se identificar. Nós temos que fazer a prevenção. E por isso que eu te digo que a rede trabalha muito na prevenção. E aí eu inalteço aqui a equipe do CREAS, que o ano passado atendeu 18 mil atendimentos. Não só na área da criança e do adolescente, mas na área de moradores de rua, pessoas com problemas de álcool, problemas de drogas, pessoas idosas que são atendidas pelo CREAS também. E, evidentemente, todo o trabalho que é feito nas casas de acolhimento, que nós temos sete, três casas de acolhimento de crianças. Uma e a quarta, que é conveniada com o Lara Emiliano Lopes. Nós temos o centro pop, o albergue e agora uma residência inclusiva para deficientes físicos. Então, o trabalho é diário, é constante, o desafio é diário. O prefeito Luciano reforça a nossa equipe, criou alguns convênios para possibilitar o aumento desse atendimento. Assim como também alguns programas, como a guarda subsidiada que está indo para a votação, que é para facilitar o acolhimento de algumas crianças que estão em vulnerabilidade. O Família Acolhedora, que é extraordinariamente coordenado pelo CREAS e tem dado resultado, tem avançado a passos largos. O programa Cuidando da Gente, que vai até onde a pessoa está para fazer o atendimento, para encaminhar para a rede. Mas, como eu te digo, programas, rede e técnicos. Está certo. Vale a gente reforçar, então, denúncias. A ligação é gratuita pelo DISC-100. Também pode ligar na Secretaria de Cidadania e Assistência Social. Qual que é o número, Sá? 3312 3070 é o telefone da Secretaria. Pede para falar com o CREAS. 9998 1051 é o Conselho Tutelar. E DISC-100 é nacional, é gratuito. E também, pessoalmente, pode chegar lá, fazer a denúncia, a DPCA, que a Delegacia de Polícia faz um trabalho extraordinário também, na Brigada Militar. O que nós não podemos é achar desculpa para não denunciar. Para não denunciar. Está certo. Obrigada pela tua participação, Sá. Muito obrigado pela oportunidade de falar na Sencas e no trabalho da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Está ótimo.